Pessoal, esse é um pequeno tutorial de como efetuar os downloads dos bots aqui do meu canal, certo? Quando você clicar no primeiro link da descrição dos meus vídeos onde eu faço a liberação dos bots, você vai vir diretamente para esta página. Após chegar nesta página, você vai colocar o seu nome, Cristiano, e um e-mail válido, pessoal. O que é um e-mail válido? É um e-mail que realmente você utilize, certo? Que você trabalhe, que você utilize de forma pessoal. Eu libero esses bots gratuitos aqui para vocês e a única coisa que eu peço em troca é um comprometimento, tá? Que você coloque realmente um e-mail que seja válido, que você utilize de uma forma real para que receba o meu conteúdo, tá? Tem diversos bots aqui que eu faço essas liberações que são caros, que tem um trabalho sim em cima deles. E como você pode fazer o download gratuitamente, a única coisa que eu peço é que você coloque um e-mail válido. Não haverá mais downloads para e-mails que não sejam válidos, porque você vai precisar confirmar esse seu e-mail para conseguir fazer os downloads agora, certo? Após você colocar o seu nome e o seu e-mail válido, você vai clicar Quero os bots grátis. Após você clicar no Quero os bots grátis, você será redirecionado para uma página de instruções. Nessa página de instruções, eu vou falar para você exatamente o que você vai ter que fazer. Aqui, você está a um passo de fazer o download de todos os nossos bots. Acesse agora o seu e-mail e confirme sua inscrição na lista para ter acesso vitalício a todos os nossos bots liberados no canal do YouTube. Aqui, pessoal, eu coloco passo a passo do que você precisa fazer, tá? Vai acessar o seu e-mail, vai encontrar o e-mail do Trader Binário, que sou eu, vai validar o seu e-mail e depois você já vai diretamente para a página dos downloads, tá? Uma dica que eu já deixo explícito para vocês. Após chegar na página de download, já deixa ela na barra de favoritos. Assim, você não vai precisar mais preencher nenhum formulário. Caso você não tenha colocado a minha página como favorito, é só preencher novamente, mas você não vai entrar em duplicidade. Você não vai receber o mesmo e-mail mais de uma vez, tá bom? Após você vir para essa página de instrução, você vai ao seu e-mail, assim como eu estou aqui, você vai receber esse seguinte e-mail. Trader Binário, e-mail de confirmação. Por favor, clique aqui para confirmar sua inscrição na lista de bots Binary Grátis. Após você clicar, você vai ser direcionado para a página dos downloads. Pessoal, bem simples, bem objetivo. Não há como ter nenhum tipo de confusão. Chegando aqui, aqui está a página. Todos os bots estarão aqui na parte de baixo. Os bots estão catalogados nove por cada página. Depois eu posso mudar esse sistema, mas a página será sempre essa, tá? Depois você pode vir aqui, próxima página, e você vai vendo bots a cada... nove bots em cada página, tá bom? Bem simples, bem fácil. O único compromisso que eu peço com vocês para continuar liberando esses bots é um e-mail válido, tá? Estava tendo muito... estava tendo problema com spams, tá? Muito robô, muitas pessoas colocando e-mails inválidos. Estava o quê? Prejudicando o meu servidor, prejudicando o meu envio de e-mails. Agora o quê? Só e-mail válido vai conseguir fazer o download dos meus bots, tá? Então é bem fácil, é o único compromisso, novamente, que eu firmo aqui com vocês. Não vou cobrar nada por esses bots grátis. Vão ficar de forma vitalícia aqui na minha página. E só na troca... é só você trocar esse e-mail aí comigo para eu continuar o meu relacionamento com vocês, tá bom? Então é isso, um tutorial rápido, prático e fácil, tá? Agora só assistir o vídeo para você saber como que funciona esse bot que eu vou liberar hoje e depois seguir a risca essas instruções. Fala aí, traders! Tudo bem com vocês? Cristiano aqui do canal Trader Binário. E hoje vamos a uma liberação de bot grátis, tá? Bot Binary, Bot Derive, funciona aí em ambas plataformas. Como vocês devem saber, a Binary está migrando para a plataforma Derive.com e logo mais a Binary Bot pode parar de funcionar, né? Eles podem retirar de uma vez. Só que tem aquela coisa, né, pessoal? A Binary já era para ter mudado há um tempo atrás. Talvez eles estejam pensando de uma nova forma aí, não sei o que pode estar acontecendo. E eles demoraram essa migração definitiva, né? Talvez seja um bom alento aí para nós que gostamos de utilizar os bots aqui na Binary. Talvez eles queiram fazer algumas novas otimizações na The Bot para depois mudar de forma definitiva. Mas, voltando aqui ao assunto principal do vídeo, esse aqui é o bot número 55 do canal. É o Bot Binary Minotauro. Ele vai trabalhar inicialmente na volatilidade 100, tá bom, pessoal? Vai trabalhar com o mercado Rise and Fall, que é o básico sobe e desce. Vai estar aqui o preço inicial. Ficou acima do preço inicial, você ganha se você comprar Cal. E se você comprar PUT e ele ficar abaixo do valor do preço inicial comprado, você também ganha. Ele vai vir configurado com 0,35 de stake, a stake mínima. Martingale 2.1, o fator, ele está respeitando certinho, tá? Está fazendo a dobra, está fazendo vezes 2.1 a sua stake, caso você tenha um loss. A meta está 100 dólares e o stop loss 1.000 dólares. Aqui eu vou colocar uma meta baixa e também um stop loss baixo, para que a gente veja ele funcionando aqui na hora, para ver se está respeitando certinho aqui as variáveis, tá? Ele vai trabalhar com 5 ticks e aqui está a configuração. A configuração, pessoal, dele é bem simples, bem rápida, tá? Essa parte aqui você não precisa mexer, porque são apenas a configuração das variáveis aqui, do que o bot vai utilizar. A aba 2, pessoal, para quem não sabe, ela é o quê? É o que o bot vai analisar antes de efetuar uma abertura de contrato, tá? Vocês podem ver que a análise dele é bem simples. Eu não sou programador, tá, pessoal? Eu não sei exatamente o que ele vai estar fazendo aqui, mas é aquilo, ó. Se a direção for tal coisa aí, se a direção for de... Quando houver a oportunidade de haver essa direção aqui, ele vai comprar para cima. Se não, ele vai comprar para baixo. Aqui o que ele vai fazer exatamente, eu vou deixar o bot rodando, para a gente acompanhar o que está acontecendo no gráfico, tá? E aqui a aba 4, que é o que o bot vai fazer após um contrato ser finalizado, tá? Eu vou colocar ele aqui para funcionar. Deixa eu colocar ele aqui no meio. Lembrando, pessoal, o seguinte, o chartzinho aqui da Binary Bot está bugado. Toda vez que você pega ele aqui e clica, ao invés dele vir com o mercado que o bot está, ele vem no Audio Index. Como é que você corrige isso? Vem aqui, muda para outro mercado, ó. Uma coisa que vocês têm que prestar atenção, pessoal. Toda vez que vocês mudam o mercado aqui, o tempo aqui embaixo, ele é resetado, tá? Ele estava aqui com 5 ticks. Quando eu mudei para 10,1, ele mudou para 1 tick. O que eu vou fazer agora? Eu volto para 100, que era o mercado inicial, e volto a colocar 5 ticks aqui, tá? Porque é o que o bot veio configurar. Agora eu venho aqui, ó, aperto no Chart, ele vai estar na volatilidade 100 index, como ele vai, é onde o bot vai trabalhar, e nós vamos observar aí a movimentação. Vou colocar ele para trabalhar agora. Deixa eu colocar aqui para o canto direito, o bot aqui, e é o canto esquerdo, fica o chartzinho. Vamos ver aí a movimentação do bot. Lembrando, pessoal, sempre falo isso em todos os vídeos de liberação de bot, tá? Bot, pessoal, não importa qual mercado que você esteja trabalhando, nenhum bot tem 100% de garantia de ganho, tá bom? Nenhum bot vai te trazer aí 10% ao dia. Isso daí, pessoal, vocês têm que ficar muito esperto. Ganhar dinheiro com isso daqui não é fácil. Não é simplesmente dar o play, simplesmente dar o stop, bater a sua meta diária com o play stop, que você vai ganhar dinheiro com isso. Sempre fiquem aí antenados e alertas que se você vai trabalhar com o bot, sempre tenha uma estratégia definida, sempre tenha um gerenciamento definido para que você não fique usando o bot a ver navios. Dar play e stop no bot. A curto prazo, eu posso dizer que você vai perder dinheiro, tá? Não falo nem a médio e longo prazo, é a curto prazo mesmo. Até 15 dias aí, se você está utilizando o bot, chega no décimo sexto, você perde tudo. Eu sempre costumo falar isso daí. E bot é aquilo. Você vai trabalhando com 0,35, né? Você vai ganhando no pingo e quando perde, perde no balde. Você tem lá uma banca de 100 dólares, vai fazendo 1 dólar por dia, 2 dólares por dia. Quando você perde, toma uma sequência de 8 loss seguidos, vai toda a sua banca. Então, vocês têm que saber equilibrar isso daí, tá bom? Outra coisa que eu também passo aqui pra vocês é o quê? Eu só trabalho com esses vídeos de demonstração enquanto é virtual. Porque eu não gosto mais de expor meu patrimônio em bots de análise automática, entendeu? Quem tá analisando aqui é o próprio script. Quando eu utilizo o bot, eu gosto de fazer a minha própria análise e efetuar as entradas. Tanto que quando eu utilizo um bot, quando eu pego uma unha no mercado, ele também para automaticamente pra que eu leia novamente o gráfico. Se eu acho interessante, eu dou o play. É porque aquilo, né, pessoal? Quando você trabalha com martingale contínuo e você quer fazer isso de forma manual, você perde tempo. Vai, se eu tô fazendo uma estratégia que precisa que meu martingale seja feito logo depois do meu loss. Se eu faço isso manualmente, eu vou perder tempo, certo? Eu posso sair da minha estratégia. Agora, se eu utilizo um bot que faz o martingale rápido, aí é só nesses casos mesmo que eu utilizo o bot. E quando meu bot pega uma unha, ele para de trabalhar, eu vejo uma nova oportunidade e entro de novo, tá? Vamos ver aí, até o momento ele tá com quatro wins e cinco loss. Tá aí intercalando legal a win e o loss dele. Agora vai empatar o win e loss ali, ó, cinco, cinco. Vamos ver se ele tá respeitando aí certinho, tanto o stop win quanto o stop loss. Daqui a pouco ele já bate aí. Podem ver, ele tá dando call e putt aqui a partir dessa leitura da segunda aba, tá? Vamos ver aí, ó. Daqui a pouco ele bate três dólares aí. Tá com 2.5. Vamos ver aí. Aí ele abre o contrato rápido, né? Não faz uma leitura muito demorada pra fazer uma abertura de contrato. Vai pegar um loss agora. Até o momento deu aí dois loss seguidos nessas operações aí. Isso é relativo, tá, pessoal? Não é porque eu tô fazendo o vídeo aqui que o bot, ele vai fazer só dois loss seguidos com você. Dois, três, quatro. Ele pode pegar um momento aí e deslanchar de dar loss seguido. Então, sempre testem o quê? Em conta virtual. Se você se achar confiante de colocar esse bot na conta real, aí é por sua conta e risco. Mas monte um gerenciamento pra ele. Ó, vai dar o terceiro loss seguido agora, tá vendo? Pela primeira vez ele chegou no terceiro loss seguido. Vamos ver se ele bate a meta ou se ele vai bater o nosso stop loss aí. Coloquei três dólares, né? Se ele perdesse essa daí ele já bateria o nosso stop loss. Aí, ó, só mais duas unhas a gente bate a meta. Coloquei meta e stop loss bem baixinha só pra vocês verem se tá respeitando aí as variáveis lá da aba 1, tá? Vai pegar mais uma win aí tá perto de pegar uma win ou vai sair com loss? Ó, saiu com uma win só mais uma win ele vai bater a meta. Vamos ver se vai acontecer isso daí. Aí, vamos ver. Se ele bater a meta e parar aí eu faço ele dar um stop loss também pra ver se ele tá respeitando certinho. Aí pegou o primeiro loss esperar pra ver se ele dá uma loss aí se ele pegar essa win ele já vai bater a meta. Aí se o bot parar tá respeitando certinho aí ó lá pegou bateu aí ó chegou nos 3 dólares e 16 centos ele bateu a nossa meta pré-estipulada ótimo beleza o máximo que eu peguei foi 3 loss aqui mas isso é completamente relativo, tá? Vamos ver se ele tá batendo agora o stop loss vou colocar uma stake de 5 dólares um profit de 100 aí e coloca o stop loss aqui de 1 dólar se ficar 1 dólar negativo ele já é pra dar stop, tá? Então vamos colocar aqui pra dar play novamente se ele der aí 1 dólar negativo aí embaixo é pra ele parar já as operações vamos ver se ele tá respeitando certinho aí vamos abrir novamente o chart colocar aqui vai pegar ó tem que dar stop loss agora show de bola pessoal tá respeitando tanto a meta quanto o stop loss então você pode ficar tranquilo quanto a isso que ele não vai ficar operando é haver navios aí se você definir uma meta e um stop loss quando bater um dos dois ele vai parar sim beleza pessoal sempre falando o bot tá no primeiro link da descrição lá lá no site só seguir as instruções que eu coloco no início desse vídeo tem esse bot aqui que é o Minotauro 55 e mais diversos outros bots lá e diversas configurações e operações diferentes tá? só seguir a instrução certinho cada bot tem um link de download e o link de você assistir o vídeo tá bom? então é isso aí pessoal qualquer dúvida que vocês tiverem deixem aí nos comentários pode mandar inbox lá no meu Instagram segue aí o Trader Binário por lá eu também costumo responder o pessoal manda e-mail no contato arroba traderbinario.com.br tem diversos links importantes aí na descrição tem o meu site traderbinario.com.br tem o Trade Consistente que é onde eu ensino exatamente como eu faço as minhas operações no dia a dia quero comprar ou vender saldo do Neteller também tem a tradermoney.com.br e é isso aí pessoal tem curso grátis tem muita coisa interessante aí na descrição do vídeo só darem uma olhada deixem as dúvidas aí se você não é inscrito aqui no meu canal já se inscreve aí deixa aquele like compartilha o vídeo pra ajudar na recomendação aí do canal beleza galera? então é isso bom sábado a todos até mais tchau Olá trader tudo bem? meu nome é Cristiano e quero lhe apresentar o novo trader consistente um curso completamente focado em operações com opções binárias nele você terá à sua disposição 15 módulos que irão te levar de um trader iniciante ao avançado com mais de 80 vídeo aulas você não precisa entender nada sobre o assunto pois vou te levar do absoluto zero até as estratégias avançadas que eu utilizo no meu dia a dia no curso você vai aprender análise e leitura gráfica gerenciamento sustentável de banca estratégias manuais e também estratégias com robôs automáticos os famosos bots binary e não fica por aí além de receber diversos bônus com mais de 2.500 bots da binary já prontos para a utilização como também diversos PDFs importantes para a sua leitura e conhecimento o painel do curso é bem intuitivo e organizado você poderá assistir as aulas iniciais e avançadas a qualquer momento tendo pleno controle de suas ações durante esse aprendizado as aulas estão separadas em páginas únicas e quando há algum arquivo como apresentações ou bots binary você poderá efetuar o download na própria página da aula dentre as estratégias que você vai aprender aqui no curso você vai conseguir operar tanto manualmente quanto com robôs automáticos eu vou ensinar a você operar com todos os mercados da binary.com pelo menos os 11 mais importantes você vai saber quando entrar e quando sair do mercado com as principais operações da binary.com e não apenas na página principal sim também no Deriv o Deriv é essa nova plataforma da binary que ela vem migrando suas operações e aqui haverão estratégias mais avançadas com indicadores e essas estratégias você poderá adaptar a qualquer outra corretora poderá ser Ikea Option Binomo ou Olymp Trade a corretora de sua preferência saindo das operações manuais também existem as automáticas os famosos bots binary aqui você vai ter acesso a diversos bots tanto de dígitos quanto de tendência e você também saberá como operar com cada um deles de uma forma de um gerenciamento mais estratégico você saberá operar com todos eles e terá essa liberação de mais de 2.500 bots aí prontos para utilização e para facilitar ainda mais o seu processo de aprendizado eu vou disponibilizar para vocês uma planilha completamente otimizada e dinâmica para as suas operações nessa primeira aba aqui nós temos a calculadora de martingales ela você vai colocar a sua stake inicial o seu fator de martingale e a sua porcentagem de ganho em cada contrato assim você terá de forma automática todas as sequências de valores tanto na sequência das suas stakes devido aos martingales os ganhos de cada stake e também o quanto de banca que você precisa para aguentar essa operação que você deseja efetuar ou seja a partir do momento que você tem um cálculo pré-feito você vai saber exatamente se aquela operação que você quer fazer ela é é ou não compensadora aqui temos também o método abr que é o método de automatização de baixo risco onde eu ensino a vocês como utilizar essa planilha na estratégia de deixar 5 a 9 bots ligados ao mesmo tempo enquanto o seu computador fica ligado temos também a stake alone também é uma estratégia exclusiva do meu curso e também já vem acoplado a ela uma planilha de juros compostos aqui você vai colocar o valor inicial da sua banca a meta diária de porcentagem que você quer fazer e você vai ter exatamente a projeção de quantos dias você vai ganhando seguindo sempre essa mesma porcentagem que você pré-definiu se você coloca 5% essa será a sequência se você coloca 3% já vai mudar aqui todos os valores é totalmente dinâmica temos as abas de estratégia onde você pode utilizar soros pode utilizar martingale como também pode utilizar para entradas únicas e claro a parte de gerenciamento de banca haverá uma aba para cada mês do ano onde você vai computar seus ganhos e suas possíveis perdas assim você nunca mais irá perder o controle sobre a sua banca espero que tenha tudo ficado claro te vejo no meu curso ele está com 50% de desconto então não perca tempo não perca oportunidade clique no botão que está na descrição e te vejo no meu curso e aí e aí e aí Legenda por Sônia Ruberti